Desde a minha infância, eu nunca perdi Se é o melhor do mundo, é o que eu quero pra mim E você tem um talento, então venha jogar Eu serei o melhor, e você é o segundo lugar A partir de amanhã, vou jogar no real Madeira, eu na frente, venho e virei o melhor Depois de em vez, vem destaque no Japão E depois do mundo inteiro Eu não sabia, se tudo acabaria desse jeito Mas nós passaram, vou-lhe pra casa, mas algo mudou Lembra daquele negócio, eu sou idiota Quero que cê saiba que aquilo acabou Tudo é grande comparar na lei Só realizaria aquilo então Será que o campo busca o seu melhor Mas agora jogando nessa posição Que merda cê tá falando? Tu sai, não desistiria Cê não é o mesmo irmão, no qual eu me tirei um dia Me vem, senão mana, mana Eu não tô a ser a nova vez Mas se eu te derrotar Esse sonho acaba pra sempre Acabo perdendo, mas irmão, me escuta, eu preciso de ti Só por você que eu me esprecei tanto Então o que faz é se eu acabar aqui Então desiste, porra Você esperava uma consolação Se eu perdia Dá vergonha de ter você como irmão Até parece que eu vou jogar pela seleção Eu nasci no país errado Tá nojo ser do Japão Mas houve algo interessante Um projeto pra achar o mais forte Quero ver que tipo de lixo irá vencer esse Blue Long Eu estou no campo Tente obedecer Fielmente aos meus comandos Basta se mover De seu arma a seu favor Salve o que faço até O pior jogador fazer gol Eu chamo a rede como o Piao Porque deixe o resto do bingo Futebol dentro do Japão Hoje tu é primitivo Descordam, mas não me vencem Todos são tratos demais Tomem um campis e dois te sai Pequeno demônio Eles te prenderam Pois não tem capacidade pra domar Eu tô aqui pra fazer um convite Abandone o Blue Lock Venha me ajudar É que eu quero o seu ego Então enlouqueça por mim Pra acabar com esse Blue Lock E com meu irmãozinho Em seleção japonesa Cês tenham mais chance Não me desapontem Cês fazem ao máximo E não me irritem Gente tão gratuito Não me aposentaram mais chance E eu montei o índio na cara do gol Só te há um trabalho E conseguiu errar Eu sou meio campista Mas deixa que eu faço Descandei o primeiro gol Vou marcar Três chances Vocês tiveram Vida cometeram erros E sem fazer o gol Que eu dou uma cor Com meu filho Vamos lá Quantas vezes vou falar Enquanto fica na minha sombra Você nunca vai Nunca vai me superar Me pequeno demônio Tá na hora de jogar O segundo tem reput Não precisa comigrar Se o caminho você marca um gol Continui me servindo E jogando caro Mas vê se não gol Antes da hora Porque só empatramo o jogo Paixona por mim Isso é fato Mas se que é meu número Faça valer Quarto cão Tras doce Eu pesco café De bicicleta Que bom pra você Menos dos finais se aproximam É agora que estamos jogando O que pode mudar o país É o seu rival Como eu então Não tem que te obedecer Fielmente aos meus comandos Basta se mover De seu forma a seu favor Então abre o que faço até É o melhor jogador Fazer gol Possivelmente Como pião Deixe o resto comigo Futebol dentro do Japão É Hoje tu é primitivo Os cordão mas não me vencem São fracos demais Tomei o que fiz E hoje sai